e como fazer a cor roxo sem o corante roxo olá pessoal seja todos bem-vindos aqui no canal mais uma vez e dessa vez galera com mais um vídeo de cores vamos fazer a cor roxo sem o corante roxo né se você vai que você procura aí nas lojas uma tinta da cor roxa e não acha ou corante roxo para fazer a cor roxa também não encontra aqui está a sua solução né vamos usar o corante azul e o corante de cor vermelha para fazer a nossa cor roxa valeu galera espero que vocês gostem tá curta o vídeo aí compartilhe se você não é inscrito no canal se inscreva que você vai nos ajudar bastante para a gente vir com outros vídeos de cores futuramente então vamos 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 ao vídeo galera então eu usei aqui a quantidade de tinta é de corante roxo azul melhor dizendo e a quantidade de corante vermelho galera usei a mesma cor a mesma quantidade de cada cor eu usei a mesma quantidade aqui é só mexer galera e conforme eu tô mexendo se não chegar a cor roxo ainda eu coloco mais um pouco de corante valeu galera como eu sempre digo eu não tenho medida eu vou colocando até chegar a cor que eu quero e com isso eu vou fazendo as minhas coisas galera e conforme eu falei aqui ainda cabe mais um pouco de azul e se couber mais vermelho ainda eu coloco também eu mexo com um pincel galera como eu sempre digo porque o pincel ele retira todas as essa a tinta que fica aqui em volta do meu potinho e eu coloco mais um pouco de vermelho galera até chegar a cor que eu quero o meu roxo que eu quero valeu tá bom galera 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 espero que vocês façam suas cores aí né você vai pintar vai pintar sua casa e sua residência aí não encontrar cor roxa daqui a sua solução para fazer o seu roxo tá vendo galera faça o roxo da cor que você preferir galera roxo mais claro roxo mais escuro esse aqui é um roxo bem escuro tá bem puxado para o azul mesmo tá é um roxo bem roxo mesmo jamais chegando no azul vou colocar mais um pouco de vermelho e com isso eu vou chegar a minha cor roxo valeu valeu galera mais do que nunca seu like aí sua inscrição vai ajudar muita gente aí no canal galera espero que vocês gostem aí do vídeo compartilhe e curta se vocês puderem valeu galera e se o vídeo for de muita ajuda para vocês aí se eu conseguir se eu fui objetivo para você se eu merecer a sua inscrição já se inscreve aí que vai ajudar a gente aí no canal valeu e com isso galera eu chego a minha cor roxa essa é a cor roxa que eu queria chegar eu consegui chegar roxo bem roxo mesmo espero que vocês tenham gostado do vídeo galera e esse foi o vídeo de hoje fico todos com Deus e voltarei em breve com mais cores valeu galera fui galera e aí e aí e aí e aí O que é isso?